Eu agora também vou falar com Paulo César de Macedo, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte. E ele está aqui no velório dos dois últimos policiais que foram mortos na ridinha, numa festa, pai e filho. E eu vou perguntar a ele qual a situação hoje da segurança pública do Rio Grande do Norte, já que tivemos com esses dois policiais, nove policiais executados. Na realidade, no estado do Rio Grande do Norte hoje não existe segurança, né? Existe a insegurança pública, né? Então, felizmente, nós não temos um plano estadual de segurança pública. Nós temos um plano de governo, que é a ISP, a qual não tem surtido efeito necessário para com a sua finalidade. Então, hoje, o estado do Rio Grande do Norte está entregue às baratas. O governador que se disse ser governador da segurança pública, infelizmente, não trouxe a segurança necessária que a sociedade tanto esperava. Faz-se necessário que o governador mude a sua equipe da segurança pública, porque essa equipe não tem que conseguir trazer a segurança para a sociedade norte-hio-grandense. No último final de semana, foi divulgada uma nota da Secretaria de Segurança, onde dizia que os índices de homicídio tinham diminuído em 10%. O que é que o Simpal tem a dizer quanto a esse índice divulgado? É, realmente, os índices, né? Quando a gente está dizendo, a gente tem que puxar a farinha para o nosso pirão, né? Infelizmente, o que nós temos visto, nós temos aí o terceiro final de semana mais violento do estado. Foram 25 mortes, né? Só de ontem para hoje, foram 14, né? Dentre elas, 12 policiais se vestiram na vida ceifada. Foram aqueles que foram alvejados e não morreram, né? Como um colega policial civil, que na última sexta-feira, um assalto está onde ele foi alvejado e se encontra em estado grave na UTI de Valfredo Gugel. Então, não posso dizer que o índice tem baixado. Do meu ponto de vista, o índice tem aumentado cada vez mais, né? Porque não existe um plano efetivo de segurança pública para o estado do Rio Grande do Norte. E enquanto esse plano não mudar, o que é que o senhor vê? Olha, eu vejo que a sociedade a cada dia está ficando mais presa, né? Os bandidos mais soltos. Time que se ganha não se mexe. Mas o time, quando está perdendo, temos sim que mudar a sua equipe para que possamos começar a ganhar. O crime organizado está ganhando de goleada no estado do Rio Grande do Norte. Então, infelizmente, faz necessário, em caráter de urgência, que o governador Robson Faria tome uma posição, troque sua equipe da segurança pública para que venha uma nova equipe com a ideia de trazer efetivamente um plano de segurança pública de estado e não de governo.